Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Hoje o Acarajé está plenamente incorporado à cultura brasileira. Ele é uma comida de rua, mas também ela tem um sentido religioso. É uma comida de santo nos terreiros de Candomblé. Isso é fruto de uma tradição. Ela foi construída junto com a resistência na luta pela abolição da escravatura, na luta pela nossa liberdade. Muitas vezes o Acarajé foi a forma de sobrevivência de inúmeras mulheres e foi com esse recurso e com esse dinheiro da venda do Acarajé que muitas pessoas foram alforreadas. Isso faz parte da nossa história e a gente quer que isso seja respeitado para a preservação da cultura de matriz africana no nosso estado. Essa explicação da Amacaé Varisto, que se licenciou do cargo de deputada estadual para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, foi numa audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o Acarajé na cultura de Minas Gerais. A preocupação com a preservação das raízes africanas no estado faz parte de um esforço para a valorização da história negra e o combate ao racismo no estado. Esses objetivos estão entre os pilares do Estatuto da Igualdade Racial, proposto pelas quatro mulheres negras eleitas deputadas estaduais em Minas, além de Macaé, Ana Paula Siqueira, da Rede. Porque não dá mais para vermos as nossas mulheres, as nossas meninas pretas, negras, de vermos os nossos jovens terem as suas vidas ceifadas pela violência, marcada por um racismo que é estrutural, que não nos respeita, que não nos valoriza e principalmente que não nos dá oportunidade. Andréia de Jesus, do PT. Talvez o mais grave é a gente não conseguir registrar boletim de ocorrência de crime de racismo e não conseguir chegar no inquérito, na denúncia, na condenação, não conseguir reparar as pessoas que sofrem isso. A gente pode criar leis, mas para que ela se efetive é fundamental a gente construir laços e diálogos com esses outros entes, principalmente o judiciário. E Leninha, também do PT, que é a primeira vice-presidente da Assembleia de Minas e primeira mulher negra a ocupar esse cargo. E a gente quer chegar, inclusive, nos municípios, discutir também as comissões de combate ao racismo e pela igualdade racial, discutir programas e projetos com os prefeitos, porque a vida acontece, é lá no município. É lá que as pessoas sofrem preconceito, racismo, violência e é lá, com o apoio do Estado e do governo federal, que a gente vai poder mudar essa realidade tão perversa e dura com a nossa gente, com o nosso povo. A proposta de um Estatuto da Igualdade Racial para Minas foi discutida e ampliada com pesquisadores e representantes de entidades e comunidades de todas as regiões do Estado. Eu sou Graziele Mendes e te conto neste episódio o que esse debate revelou sobre o cenário racial em Minas Gerais e quais as propostas surgidas para o combate ao racismo no Estado. A ideia da Lei para a Igualdade Racial em Minas Gerais é adaptar o Estatuto Federal de 2010 à realidade do Estado. Que realidade é essa? Bom, segundo dados do IBGE de 2023, a maioria da população mineira é negra. 59% se declaram pardos e pretos. Isso significa 12 milhões dos cerca de 20 milhões de mineiros, uma parcela da população que vive em condições desiguais, segundo as pesquisas. No mercado de trabalho, por exemplo, de acordo com o DIES e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a situação das mulheres negras em Minas Gerais é a pior. A média salarial das negras no Estado é de R$ 1.850, enquanto dos homens negros é de R$ 2.454. Mas o salário deles é menor do que o das mulheres brancas, que é menor do que o dos homens brancos. No topo desse ranking, com R$ 3.460. Ainda segundo o DIES, o cenário dos negros no mercado de trabalho no Estado reflete o nacional. Apesar de serem maioria em idade de trabalhar, eles são a minoria dos empregados. E cerca de 40% dos que estão no mercado são trabalhadores informais. Quando se olha para cargos de gerência e direção, os números pioram. Negros e negras ficam com cerca de 2% dos postos de chefia. Além disso, uma em cada seis mulheres negras trabalham como domésticas, sem carteira assinada, ganhando menos do que o salário mínimo. Para Carlos Calazan, superintendente regional do trabalho e emprego em Minas Gerais, esses dados devem ser analisados em diálogo com outra realidade, a de pessoas em condições análogas à escravidão, que são de maioria negra. Das mais de 3 mil resgatadas nessa situação em 2023 no país, 651 estavam em Minas Gerais, principalmente em fazendas de café e de cana-de-açúcar. O Estado é o segundo nessa lista, atrás apenas do Tocantins. É claro que esses dados dialogam exatamente com todos esses números que eu apresentei aqui. Nós estamos todos os dias repetindo uma cena que não é possível, não é possível acontecer mais, em pleno século XXI. Enquanto alguns vão para casa, enquanto entram nos carros mais avançados, milhares de pessoas ainda saem no Brasil e vivem, como no século XIX, como no século XVIII, não comendo, dormindo no chão, comendo comida estragada, trabalhando até a noite, muitas vezes se poder sair das fazendas e não é possível apenas os fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho ser o responsável para combater o trabalho escravo. Como essa sociedade não se mobiliza para evitar isso? Piores condições de trabalho e renda levam a um menor poder de consumo. E por isso o sociólogo João Carlos Nogueira, conselheiro de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República, defende que a economia é um dos principais pilares do racismo estrutural no Brasil. A reforma tributária, quando tratou do consumo, talvez pela primeira vez a população negra e pobre trabalhadora desse país passou a saber que quando ela compra um quilo de arroz, o quilo de arroz dela é mais caro do que da elite. Quando ela compra a cesta básica, a cesta básica é mais cara do que a da elite. Os impostos mais pesados para ela. Aqui está justamente a concentração da renda. Agora a gente está vivendo a fase justamente da reforma tributária na renda. Há um silêncio sobre a renda. O dramático ainda nessa nossa saga é porque a concentração da renda no mundo não vai diminuir. Sem uma maior distribuição da renda, que não pode ser só sobre o salário, nós não conseguimos olhar os indicadores melhores na política pública, educação, saúde, terra, todas as políticas públicas que nós fazemos. E ao olhar para as políticas públicas, como o de saúde, há outro problema. O recorte racial não está claro o suficiente, embora existam dados. A crítica é da doutora em saúde pública Maria Inês Barbosa, que foi secretária especial de políticas de promoção da igualdade racial e assessora de diversidade cultural e saúde da Organização Pan-Americana de Saúde nos Estados Unidos. Em Minas, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade mostram que os pretos e pardos foram maioria dos mortos por hipertensão arterial entre 2018 e 2023. As mulheres negras têm menos acesso a consultas pré-natais e foram mais de 60% das mães mortas durante o pós-parto. Mas segundo a doutora em saúde pública Maria Inês Barbosa, esses números não são considerados no planejamento de ações nessa área em Minas. Eu fui ver o plano estadual de saúde de Minas. Você não tem e tem mal os dados desagregados. Só que esse plano foi aprovado no Conselho Estadual de Saúde, em que metade do assento é de usuários. Todavia, o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais não tem representação de usuário do movimento negro. Desde 2005, no Planete Assuz, nós conseguimos que os dados sejam desagregados por raça-cor na construção dos planos de saúde. Nós estamos em 2024. Se eu pego a Lei 8080, ele diz que a epidemiologia é que vai ser a base para a elaboração dos planos, programas, recursos. Eu não coloco, que é o nosso grande debate, as metas diferenciadas. Porque se eu tenho, por exemplo, na mortes violentas, o risco de se morrer por morte violenta em Minas é duas vezes maior para a população negra do que para a população branca. Se ao eu estabelecer a meta, no ideal, eu vou abaixar para os dois grupos. Mas se eu não colocar o dedo na diferença, ao fim e ao cabo, nós vamos continuar com a diferença. Então, esse debate precisa ser feito. Na educação, um dos desafios é a regulamentação de uma lei de 2003, a 10.639, que alterou a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do país. Como mais de 20 anos depois, não é possível sequer afirmar se a lei saiu do papel, foi instituída, em 2024, a Política Nacional de Equidade e Educação para Relações Étnico-Raciais. Exatamente com essa tarefa, regulamentar, implementar e avaliar a lei desde a educação infantil até o ensino superior. De acordo com a doutora em Educação Solange Nascimento, coordenadora de projetos em educação escolar quilombola do Ministério da Educação, está prevista a construção de escolas e criação de institutos federais dentro de territórios quilombolas, mas ainda há muitos desafios para serem superados nessa área. Embora nós tenhamos 21 anos de aprovação da lei, até hoje não foi realizado um diagnóstico nacional de implementação dessa lei. Nós temos algumas pesquisas que foram feitas de uma forma mais regionalizada, mais setorial, mas não uma avaliação dessa política e da sua implementação a nível nacional. Além disso, nós temos um número muito reduzido de profissionais formados na área que tenham formação continuada na área de educação para equidade, para relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Nos cursos de graduação, nós temos um baixo debate e implementação dessa lei no curso de formação inicial. Nós temos uma resistência do espaço acadêmico no debate com relação à questão racial. Nossos professores e professoras também não têm uma formação continuada que atende a essa realidade. E quando a gente fala da educação escolar quilombola, nós temos um outro atravessamento aí, de que muitas vezes as escolas têm professores e professoras que não têm uma identidade com aquela localidade, esses professores não conhecem a realidade do lugar onde estão. Esse distanciamento entre o saber que é ensinado na escola e o saber da comunidade acaba propiciando muitas vezes esse afastamento dos meninos e meninas dos seus territórios. Ou em outras situações, como nós temos políticas municipais de fechamento das escolas dentro dos territórios e de colocar essas crianças dentro de ônibus para sair quatro horas da manhã para ir estudar fora do seu território, faz com que essa criança também não se identifique com o seu local. Com que esse jovem, quando ele sai da comunidade, ele não retorne para permanecer lá depois que concluir o ensino médio ou que concluir o ensino superior. E se a gente não vê esses temas como estruturantes, nós não conseguiremos efetivar uma política nacional de educação para as relações étnico-raciais. Porque a gente, com a política de cotas, a gente já garantiu acesso. Mas a gente sabe a que custas nossos alunos e alunas têm a permanência dentro do espaço de educação formal. No caso das comunidades quilombolas, o acesso à educação e saúde é um desafio que vem junto com outro, a demarcação dos territórios. Segundo o IBGE, em torno de 135 mil pessoas se autodeclaram quilombolas em Minas Gerais. O número total de quilombos não é conhecido, mas 365 já foram reconhecidos pela Fundação Palmares. No entanto, apenas 18 territórios receberam titulação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Sem a titulação, os quilombolas enfrentam disputas pela terra e, em geral, perdem. O relato da defensora de direitos humanos Maria Geralda de Souza sobre a situação de uma comunidade quilombola no norte de Minas é um exemplo de como essa população é afetada. Os quilombolas têm sofrido um verdadeiro massacre por parte de grileiros invasores e um dos problemas mais graves, os quilombolas, eles são os maiores e mais antigos agricultores familiares e os nossos quilombolas do Barreirinho não têm um hectare de terra para plantar. Estão todos implorando, pedindo pela demarcação do território. Muitos quilombolas fugiram do território, não estão mais lá, estão em outras áreas por perseguição dos grileiros. Eu não pude mais voltar ao quilombo para atender por ameaça. Além de medidas de proteção e reparação, a população negra reivindica e tem se dedicado a construir no Brasil ações afirmativas, que são políticas sociais para combater o preconceito e promover a inclusão de grupos discriminados. A mais conhecida é o sistema de cotas nas universidades. Mas a pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Minas Gerais, Licínia Correia, ressalta que essas ações vão muito além da reserva de vagas. Ações afirmativas não é somente, simplesmente, reserva de vagas. Ela não se resume à lei de cotas. E é por isso que o Estatuto da Igualdade Racial tem um papel muito importante, porque nós estamos falando aqui de políticas que contemplem amplamente uma demanda por justiça e reparação. Pensando na dimensão da saúde, a dimensão do trabalho, a dimensão do esporte, do lazer, a dimensão do direito à vida, a viver com dignidade. Nós estamos falando, então, de todas as dimensões da vida social e todos os direitos que deveriam estar garantidos para nós, para as nossas populações. Para financiar todas as políticas necessárias para a igualdade racial, a defesa é por um fundo nacional específico. Segundo o secretário de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Yuri Silva, o governo federal tem estudado formas de viabilizar isso. A gente tem feito reuniões com o Ministério da Fazenda para discutir estratégia política e as fontes de financiamento do Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial, mas isso passa também por uma regra de transição, que é um formato de transferência de recursos específicas para a política de promoção da igualdade racial, um caminho próprio para a transferência de recursos do governo federal para os entes subnacionais, para os estados e municípios, sem a burocracia do convênio e daquela morosidade para o recurso chegar na ponta, mas também passa por um período de transição. Aprovaram o fundo nacional, depois os estados aprovaram os seus fundos estaduais, os municípios aprovaram os seus fundos municipais para que a gente possa ter uma política fundo a fundo. A proposta do Estatuto da Igualdade Racial para Minas recebeu mais de 80 sugestões da sociedade civil discutidas pelos participantes dos grupos de trabalho formados durante o seminário promovido pela LMG, que percorreu o estado para ouvir a população em sete encontros regionais. São propostas como garantir a educação quilombola e indígena em Minas e criar comissões nas secretarias estaduais para ações de combate ao racismo. Essas sugestões foram analisadas por um comitê de representação eleito para acompanhar o andamento delas e priorizadas num relatório institucional produzido com o objetivo de subsidiar o trabalho dos deputados na hora de votar a lei que cria o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Todo esse esforço mira em uma expectativa. Romper com uma lógica histórica de desigualdade. Como lembrou a doutora em Saúde Pública, Maria José Barbosa. Quer entender o final? Presta atenção no começo. Nós vivemos numa sociedade que se construiu em cima da desigualdade. É a nossa matriz. Além de ser uma sociedade que foi criada para ser predatória. Onde você vinha, sacava e levava para Portugal. Sacava. Essa forma de pensar e de estruturar é a nossa origem. Quando nós estamos falando de política antirracista, nós estamos dizendo que nós estamos rompendo com isso. E pretendemos uma nova sociedade. Todas as vozes ouvidas neste episódio são de participantes do Seminário Legislativo Estatuto da Igualdade Racial. Gravações de reuniões na íntegra do evento podem ser acessadas no portal almg.gov.br. Eu sou Graziele Mendes, fiz roteiro, edição e apresentação deste episódio. Sonorização de Luciano Moraes, revisão de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politisa estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br.br. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politisa está no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e agora também no canal oficial da Assembleia de Minas no YouTube. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. A Rádio Assembleia de Minas Gerais